Em Mairi foi realizado o curso de mecânica de automóvel, onde certificou 20 pessoas. E Roger Nilson Silva Barreto, ele é representante da Serti Senat, vai falar um pouco aí sobre esse curso. O Serti Senat, ele é a entidade executora do curso de mecânica de automóvel aqui no município de Mairi. Esse curso é conseguido como? É uma parceria do governo do estado com o município e a comissão tripartite, que busca ver a necessidade para a cidade e está qualificando os jovens que estão na busca do primeiro emprego. O curso que foi realizado aqui agora foi o curso de mecânica de automóvel, motor, alto e gasolina. De início tinham 22 vagas, sendo que dois alunos não puderam concluir o curso por diversos motivos e 20 tiveram certificação. O curso é confuso do módulo básico, tem orientação e formação profissional. Além da parte específica de mecânica de motor, busca formar o cidadão, não só formar o profissional, mas também está preparando os jovens para o mercado de trabalho e para a vida.